É o seguinte, você tem aqui o aneurisma, tá vendo aqui o aneurisminha? E daí o que acontece? Olha o rim aqui, isso aqui, o que é essa coisa aqui? Isso aqui é um hematoma, tá vendo? Então é o seguinte, você vê um pouquinho de contraste fora da horta, você vê uma perda da solução de continuidade daqui e você vê o hematoma. Quando você tem a horta meio que abraçando aqui a coluna, isso aqui a gente chama de a horta drapeada. Outro sinal que não tem aqui é quando você vê contraste no meio do trombo, isso aqui a gente chama de sinal do crescente. Aqui até tem um pouquinho, isso aqui dá pra falar que é sinal do crescente. Tem um pouquinho de contraste aqui, tá bom gente? Então, você vê um desses, esse negócio grita, tá? Esse cara morre em horas, tá? Ele morre na tua cara, tá? Ah, cadê? Como se diferencia de trombose mesentérica, por exemplo? A trombose mesentérica não vai ter necessariamente o aneurisma. Trombose mesentérica, aliviar, é diferente o quadro. Trombose mesentérica é muito sintoma e pouca clínica. O paciente tem uma dor fodida e o abdômen ainda tá molinho. E o raio-x de abdômen é muito sujo, tem muita distensão de alça, tá? E daí o que você tem que fazer também é chamar, você pode, você tem uma situação, se você quiser pegar um quadro muito agudo, você pode lançar a mão de chamar o vascular também. Muitas vezes o vascular pode abordar isso, seja fazendo uma arteriografia com identificação de onde tá a lesão, e você tratar essa lesão, ou às vezes até na hora de fazer uma laparotomia e identificar que a alça é viável, você pode até abrir e passar um fogo artino mesentérico superior, por exemplo. Você consegue fazer o diagnóstico na tomo também, você consegue ver a falha de enchimento de contraste na tomografia, tá? Beleza, galera? Vocês estão comigo? Então aqui, ó, deu pra identificar como é que é o roto? Tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, deixa eu ver se eu... Ah, aqui eu não tenho uma... Bom, eu vou levar tempo pra pegar uma toma aqui sem ter rotura. Daí vamos lá, pra vocês não... pra vocês se salvarem, vai. Qual que é a conduta imediata nesses casos? O que você tem que fazer se pegar uma suspeita de um aneurisma roto? Primeira coisa que você vai fazer, o paciente tá grave, tá na tua cara, pede uma vaga de UTI. Pede, não necessariamente você vai ter, mas pede. Coloca no papel que você correu atrás disso. Que mais? Você imagina que o negócio tá lá e você tem uma... Uma lâmina fininha segurando aquele hematoma, certo? Se você socar volume nesse cara, o que você vai fazer? Você vai aumentar a pressão dele, você termina de estamponar, você matou o cara, certo? Então, um conceito que é mais recente que a gente faz, serve tanto pro roto quanto pro trauma. Que é o que a gente chama de hipotensão permissiva. Tá? Então você mantém esse paciente um pouquinho mais hipotenso pra fazer com que ele consiga deixar um pouquinho mais tempo tamponado pra dar tempo de chegar ao vascular, dar tempo de tratar. Que mais? Você tem que fazer o que? Pensa que esse cara vai passar por uma cirurgia grande. Então você vai fazer o que? Tipagem sanguínea. Tá? Só que você não vai pedir só sangue, né? Você vai pedir plasma. Você vai pedir plaqueta. Porque esse é um paciente que na hora da cirurgia ele vai sangrar pra caralho. Tá? Que mais? Você já vai dando sangue. Já vai dando sangue. Antes mesmo do HBHT. Antes de chegar o HBHT. Por quê? Porque esse cara vai sangrar. Ele tá sangrando. Tá? Que mais? Chama o vascular antes de qualquer coisa. Chamar o vascular. Por quê? Porque isso daí você não vai conseguir tratar fácil. Tá bom? Você não vai ter como tratar isso com reza, de remédio. Não tem como. Que mais? A taxa de mortalidade. Isso. Você vai pedir laboratório. Vai pedir tudo, Marcelão. Isso é super importante também. Você vai pedir um esquema em bioquímico. Você tem que levar em conta que esse cara vai operar. É importante você ter uma noção de como é a difunção renal desse cara. Isso é super importante. Claro, além da tipagem sanguínea, você vai pedir o quê aqui? Vai pedir um hemograma. Vai pedir uma bioquímica. Vai pedir um coágulo. Vai pedir uma função renal. Você vai fazer um screening geral desse maluco. Tá? Você imagina que esse cara vai operar. Então ele vai precisar de um pré-operatório mínimo. Tá? Que mais? Você vai... A taxa de mortalidade do aneurisma roto dos que chegam vivos no hospital é cerca de 90%. Então o que você vai fazer? Você vai avisar de alto risco para a família. O risco chega a ser tal que eu tenho vários colegas que eles chegam para a família e falam assim, olha, a chance dele morrer é muito alta na cirurgia. Ele está acordado. Se despede dele. Eu já vi falarem isso. É foda falar, mas eu já vi fazerem isso. E não é tão incomum. Tá? Mas assim, mesmo o paciente chega vivo no hospital falando, às vezes o cara morre no intraópio ou morre depois. Essa taxa de mortalidade de 90% é nos primeiros 30 dias de pós-operatório. Às vezes o cara sai vivo da sala e morre de complicações do sangramento persistente. Então bota o gato no telhado total e completamente para a família. Esse tipo de coisa é muito grave. Com certeza o vascular vai fazer isso também. Mas como você vai ser o cara que vai ter o contato, já avisa. Porque assim, é foda. É foda. Tá bom? Tá bom?